Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Eliana Mariano, para quem não me conhece, e nós vamos continuar o nosso vídeo do tapete de crochê gato em crochê filé. Então, esse aqui, como vocês estão vendo, é o gráfico completo, eu estou fazendo, que eu cortei ele no meio, eu estou fazendo esta parte aqui, como vocês estão vendo, o rostinho do gato, só que eu estou andando as carreiras deitada, e fazendo até subir aqui no final, depois eu vou pegar a outra metade. Então, vamos ao nosso tapete. Na última carreira, na carreira de número 20, eu terminei com 4 pontos altos a minha carreira. Agora, eu vou para a carreira de número 21, vou virar o meu tapete, e na carreira de número 21, gente, vai ter uma diminuição. Então, vamos lá, eu vou introduzir a agulha, e eu vou começar fazendo o meu primeiro, deixa eu fazer aqui de novo, o meu primeiro ponto baixíssimo. Fiz o meu primeiro ponto, aí eu vou continuar andando em ponto baixíssimo, vou na terceira argolinha, vou na terceira argolinha em ponto baixíssimo, vou na terceira argolinha, chegando na terceira argolinha em ponto baixíssimo, eu vou subir 3 correntinhas, e vou iniciar os meus 4 pontos altos, todos, todos, na sequência. Observe que eu estou no último ponto alto, finalizei os meus 4 pontos altos. Agora, eu vou fazer um bloquinho, faço as 2 correntinhas de espaço, e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. formei o meu único bloquinho, agora, contando com esse ponto alto do bloquinho, eu vou fazer um total de 7 pontos altos na sequência. Terminei os 7 pontos altos, agora eu vou fazer 3 bloquinhos, faço as 2 correntinhas de espaço, conto uma, duas, na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto, faço 2 correntinhas de espaço, e aqui, ó, nesse ponto alto, eu faço outro ponto alto. Faço 2 correntinhas de espaço, e aqui nesse ponto alto, eu faço outro ponto alto. Formei 1, 2, 3. 3 bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de 4 pontos altos, todo, na sequência. Observe que eu terminei meus 4 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 bloquinhos, faço as 2 correntinhas de espaço, conto uma, duas, na terceira argolinha, eu faço um ponto alto, faço 2 correntinhas de espaço, e nesse ponto alto, eu faço outro ponto alto. Formei 1, 2, 2 bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de 7 pontos altos, todo, na sequência. Terminei os 7 pontos altos, agora, eu vou fazer 3 bloquinhos, faço as 2 correntinhas de espaço, e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço 2 correntinhas de espaço, e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço 2 correntinhas de espaço, e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Formei 1, 2, 3. 3 bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de 7 pontos altos na sequência. terminei os 7 pontos altos, agora, eu vou fazer 7 bloquinhos, faço as 2 correntinhas de espaço, e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço 2 correntinhas de espaço, e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. faço 2 correntinhas de espaço, e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Vou terminar os meus 7 bloquinhos. Terminei os 7 bloquinhos, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos. Agora, eu vou fazer contando com esse ponto alto do bloquinho, um total de 7 pontos altos na sequência. Terminei os 7 pontos altos, agora, eu vou fazer 5 bloquinhos, faço as 2 correntinhas de espaço, e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço 2 correntinhas de espaço, e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço 2 correntinhas de espaço, conto 1, 2. Na terceira argolinha, eu faço 1 ponto alto. Faço 2 correntinhas de espaço, faço 1, 2. Na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto. Faço 2 correntinhas de espaço, e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Formei 1, 2, 3, 4, 5. 5 bloquinhos. Agora, contando com esse ponto alto do bloquinho, eu vou fazer um total de 10 pontos altos na sequência. Terminei os 10 pontos altos, agora, eu vou fazer 4 bloquinhos, faço as 2 correntinhas de espaço, conto 1, 2. Na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto. Faço 2 correntinhas de espaço, e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço 2 correntinhas de espaço, e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço 2 correntinhas de espaço, e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Formei 1, 2, 3, 4. 4 bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de 10 pontos altos na sequência. Terminei os 10 pontos altos, e com os 10 pontos altos, eu terminei minha carreira de número 21. Gente, ó, observe que aqui no fim da carreira, sobrou as 3 argolinhas, ou 3 pontos altos. Então, teve a diminuição no fim da carreira, e lá no começo, eu andei em ponto baixíssimo, 4 argolinhas, ou 4 pontos altos, só que na quarta argolinha, eu subi 3 correntinhas, pra dar início aos meus 4 pontos altos, e continuei a minha carreira, até chegar no fim, com 10 pontos altos, e a diminuição. Acredito que não tenha dúvida. Então, acabamos a carreira de número 21, com diminuição. Então, vamos pra próxima agora. Bom, gente, vamos pra carreira de número 22, virando o tapete. Na carreira de número 22, eu vou subir 3 correntinhas, e aqui, ó, na argolinha do lado, eu vou fazer um total de 7 pontos altos, todo na sequência. Terminei os 7 pontos altos, agora eu vou fazer 5 bloquinhos, faço as 2 correntinhas de espaço, conto 1 a 2, na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto, faço 2 correntinhas de espaço, e 1 ponto alto no bloquinho da carreira anterior, faço 2 correntinhas de espaço, e 1 ponto alto no ponto alto da carreira anterior, faço 2 correntinhas de espaço, e 1 ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, faço 2 correntinhas de espaço, e 1 ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, formei 1, 2, 3, 4, 5, e 1, 2, 3, 4, 5, e 1, 2, 3, 4, 5, e 1, 2, 3, 4, 5, agora, contando com 1 ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de 28 pontos altos na sequência. Terminei os 28 pontos altos, agora eu vou fazer 4 bloquinhos, faço as 2 correntinhas de espaço, e 1 ponto alto no ponto alto da carreira anterior, faço 2 correntinhas de espaço, e 1 ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, faço 2 correntinhas de espaço, e 1 ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, faço 2 correntinhas de espaço, e 1 ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, formei 1, 2, 3, 4, 4 bloquinhos, agora contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de 4 pontos altos todo na sequência, observe que eu terminei os meus 4 pontos altos, agora eu vou fazer novamente 4 bloquinhos, faço as 2 correntinhas de espaço e 1 ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, faço 2 correntinhas de espaço e 1 ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, faço 2 correntinhas de espaço e 1 ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, faço 2 correntinhas de espaço, conto 1, 2, na terceira argolinha, eu faço meu ponto alto, formei 1, 2, 3, 4, 4 bloquinhos, Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de 4 pontos altos todo na sequência novamente, observe que eu estou terminando o meu quarto ponto alto, formei ele, Agora, eu vou fazer novamente 4 bloquinhos, faço as 2 correntinhas de espaço e 1 ponto alto no ponto alto da carreira anterior, faço 2 correntinhas de espaço e 1 ponto alto no ponto alto da carreira anterior, faço 2 correntinhas de espaço e 1 ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas na terceira argolinha e eu faço um ponto alto Formei um, dois, três, quatro, quatro bloquinhos Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de quatro pontos altos Tudo na sequência, observe que eu estou no meu último ponto alto, formei quatro pontos altos Agora, eu vou fazer dois bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior Formei um, dois, dois bloquinhos Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de sete pontos altos Tudo na sequência Terminei os sete pontos altos Agora, eu vou fazer cinco bloquinhos Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas na terceira argolinha e eu faço meu ponto alto Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior Formei um, dois, três, quatro, cinco, cinco bloquinhos Agora, contando com esse ponto alto do bloquinho, eu vou fazer um total de quatro pontos altos Tudo na sequência Observe que eu estou no meu último ponto alto Pronto, terminei os meus quatro pontos altos e terminei a carreira 22 Então, a carreira 22 está finalizada Vamos para a próxima Pronto, gente Vamos agora iniciar a carreira de número 23 E antes de iniciar a carreira 23 Eu peço que se vocês estiverem gostando do vídeo Dá o seu joinha aí para a gente fortalecer o canal, ok? E alguma dúvida, pode comentar aí embaixo Que na medida do possível eu respondo, ok? Então, vamos lá Na carreira 23, eu vou virar o meu trabalho E na carreira 23 vai ter uma diminuição novamente Então, eu vou introduzir a agulha E vou fazer o meu ponto baixíssimo novamente Nossa, ponto baixíssimo, deixa eu fazer de novo Que saiu muito Pronto, agora sim Vou introduzir a minha agulha E vou fazer o meu primeiro ponto baixíssimo Vou andar em ponto baixíssimo na segunda argolinha Vou na terceira argolinha em ponto baixíssimo E aí eu vou até a quarta argolinha Chegando na quarta argolinha Eu vou subir as três correntinhas E vou dar início fazendo um total de quatro pontos altos Todo Na sequência Observe que eu terminei meu quarto ponto alto Formei os quatro pontos altos Agora eu vou fazer quatro bloquinhos Faço as duas correntinhas de espaço E um ponto alto no ponto alto da carreira anterior Faço duas correntinhas de espaço E um ponto alto no ponto alto da carreira anterior Faço duas correntinhas de espaço E um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, formei um, dois, três, quatro, quatro bloquinhos, agora eu vou fazer quatro pontos altos, tudo na sequência, observe que eu estou no meu último ponto alto, terminei os quatro pontos altos, agora eu vou fazer dois bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço, e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior, faço duas correntinhas de espaço, e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior, formei um, dois, dois bloquinhos, agora contando com esse ponto alto do bloquinho, eu vou fazer um total de sete pontos altos na sequência, Terminei os sete pontos altos, agora eu vou fazer quatro bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço, e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, faço duas correntinhas de espaço, e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, faço duas correntinhas de espaço, e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, formei um, dois, três, quatro, quatro bloquinhos. Agora, eu vou fazer um total de quatro pontos altos todo na sequência. Observe que eu estou no meu último ponto alto, formei os quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer cinco bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior, faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. O país não saiu certo. Faço duas correntinhas de espaço, ponto uma, duas, na terceira argolinha eu faço um ponto alto. Formei um, dois, três, quatro, cinco. Cinco bloquinhos. Agora, eu vou fazer quatro pontos altos todo na sequência. Observe que eu estou terminando o meu quarto ponto alto, formei meus quatro pontos altos. Vou continuar fazendo quatro bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas, na terceira argolinha eu faço um ponto alto. Formei um, dois, três, quatro. Quatro bloquinhos. Agora, eu vou fazer um total de sete pontos altos todo na sequência. Terminei os sete pontos altos. Terminei os sete pontos altos. Agora, eu vou fazer dois bloquinhos. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas, na terceira argolinha eu faço meu ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas, na terceira argolinha eu faço meu ponto alto. Formei um, dois, dois bloquinhos. Agora, eu vou fazer um total de dez pontos altos todo na sequência. Terminei os dez pontos altos. Terminei os dez pontos altos. Agora, eu vou fazer três bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Formei um, dois, três. Três bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de quatro pontos altos. pontos altos todo na sequência. Observe que eu terminei os quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer dois bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Formei um, dois bloquinhos. Agora, eu vou fazer um total de quatro pontos altos até eu terminar a minha carreira. Observe que eu acabei os quatro pontos altos e acabei a minha carreira de número vinte e três. Gente, ó, observe que aqui no fim teve a diminuição. Sobrou uma, duas, três argolinhas ou três pontos altos. Então, ó, aqui no fim ficou a diminuição. E lá no começo eu andei em ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro argolinhas ou quatro pontos altos. Na quarta argolinha, eu subi as três correntinhas pra iniciar os meus quatro pontos altos e fazer a minha carreira inteira até chegar em quatro pontos altos no final e ter essa diminuição. Então, acredito que na carreira vinte e três, não tenha dúvida, vamos pra próxima. Carreira vinte e quatro. Na carreira vinte e quatro, eu vou virar novamente o tapete. Deixa eu ajeitar aqui, ó, pra ficar mais próximo. Na carreira vinte e quatro, eu vou subir três correntinhas e aqui, ó, na argolinha do lado, eu vou iniciar fazendo um total de quatro pontos altos todo na sequência. Gente, observe que eu terminei meus quatro pontos altos, agora eu vou fazer um único bloquinho, fiz as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, formei um bloquinho. Agora, eu vou fazer um total de sete pontos altos todo na sequência. Terminei os sete pontos altos, agora eu vou fazer um bloquinho novamente, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, formei um único bloquinho. Agora, contando com esse ponto alto do bloquinho, eu vou fazer um total de dez pontos altos na sequência. Terminei os dez pontos altos, agora eu vou fazer três bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas, na terceira argolinha, eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço, faço um ponto alto, faço duas correntinhas de espaço e nesse ponto alto eu faço outro ponto alto. Formei um, dois, três, três bloquinhos. Agora, contando com um ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de sete pontos altos todo na sequência. Terminei os sete pontos altos, agora eu vou fazer quatro bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Formei um, dois, três, quatro. Quatro bloquinhos, agora contando com um ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de sete pontos altos na sequência. Terminei os sete pontos altos, agora eu vou fazer um bloquinho de espaço, as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Formei um único bloquinho, agora contando com um ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de quatro pontos altos todo na sequência. Observe que eu terminei os quatro pontos altos, agora eu vou fazer três bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho. Do ponto alto do bloquinho anterior, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Formei um, dois, três, três bloquinhos. Do ponto alto do bloquinho, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto do bloquinho, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço, faço as duas correntinhas de espaço, faço as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas, na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas, na terceira argolinha, eu faço as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas, na terceira argolinha, eu faço as duas correntinhas de espaço. Agora, eu faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Formei um, dois, dois, dois bloquinho, agora eu vou fazer um total de sete pontos altos, todo na sequência. Terminei os sete pontos altos, agora eu vou fazer três bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Formei um, dois, três, três bloquinhos. Agora, eu vou continuar fazendo quatro pontos altos, todo na sequência. Observe, gente, que eu estou no meu último ponto alto e terminei os quatro pontos altos junto com a carreira 24. Gente, eu espero que não tenha dúvida, mas se tiver, pode comentar, ok? Vamos iniciar a carreira de número 25, eu vou virar o meu tapete novamente e na carreira de número 25 vai ter uma diminuição novamente. Então, eu vou introduzir a agulha aqui e aqui, ó, na primeira argolinha, eu vou já andar em ponto baixíssimo. Vou fazer o meu primeiro ponto baixíssimo, aí eu vou na segunda argolinha faço de novo um ponto baixíssimo, vou na terceira argolinha e ando em ponto baixíssimo, chego na quarta argolinha andando em ponto baixíssimo e paro. Aí, na quarta argolinha, eu vou subir as três correntinhas e vou iniciar fazendo um total de quatro pontos altos todo na sequência. Observe, gente, que eu estou terminando os meus quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer dois bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e aqui, ó, um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Formei um, dois, dois bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer novamente um total de quatro pontos altos todo na sequência. Observe que eu acabei meus quatro pontos altos. Vou fazer novamente dois bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas argolinhas, na terceira, eu faço um ponto alto. Faço as duas correntinhas de espaço e aqui, ó, nesse ponto alto do bloquinho anterior, eu faço outro ponto alto. Formei um, dois bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto do bloquinho, eu vou fazer um total de sete pontos altos todo na sequência. Terminei os sete pontos altos, agora eu vou fazer nove bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. eu vou finalizar os nove bloquinhos, terminei os nove bloquinhos, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bloquinhos, agora eu vou fazer quatro pontos altos, tudo na sequência, observe gente que eu já estou no meu último ponto alto, finalizei ele, agora eu vou fazer dois bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior, faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas, na terceira argolinha, eu vou fazer o meu ponto alto, formei um, dois, dois bloquinhos, agora novamente eu vou fazer sete pontos altos, todos, todo, na sequência, terminei os sete pontos altos, agora eu vou fazer quatro bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho da carreira anterior, faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas, na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto, formei um, dois, três, quatro, quatro bloquinhos, agora eu vou fazer um total de dez pontos altos, todo, na sequência, terminei os dez pontos altos, agora eu vou fazer cinco bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior, faço dois correntinhas de espaço, faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas, na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto, faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas, Na terceira argolinha eu faço meu ponto alto, faço duas correntinhas de espaço e aqui ó, nesse ponto alto do bloquinho anterior eu faço outro ponto alto, formei um, dois, três, quatro, cinco, cinco bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto do bloquinho, eu vou fazer um total de dez pontos altos, todo na sequência. Terminei os dez pontos altos e com os dez pontos altos terminei a carreira de número 25. Gente, ó, observe que aqui no final sobrou uma, duas, três argolinhas ou três pontos altos. Então, ó, aqui no fim da carreira 25 deu uma diminuição. E lá no começo, vamos lá, eu iniciei a carreira fazendo ponto baixíssimo, andando ponto baixíssimo, uma argolinha, duas, três, quatro. Na quarta argolinha, eu subi três correntinhas e iniciei fazendo quatro pontos altos e indo a minha carreira inteira até chegar no fim e ter novamente a diminuição. Então, a diminuição foi no começo e no fim. No fim, sobrou três argolinhas e no começo eu andei em quatro argolinhas ou quatro pontos altos. Então, gente, vamos pra próxima carreira. Bom, gente, ó, vamos pra carreira de número 26. Vamos novamente virar o tapete. E, gente, ó, já na carreira 26, olha, seguido a 25 com a 26, as duas têm diminuição. Então, na 26 que a gente tá agora, nós vamos novamente introduzir a agulha e iniciar fazendo o ponto baixíssimo andando nas argolinhas com ponto baixíssimo. Já fiz a minha primeira, fui na segunda argolinha em ponto baixíssimo, fui pra terceira argolinha em ponto baixíssimo e aqui, ó, parei na quarta argolinha em ponto baixíssimo. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer as três correntinhas e já vou iniciar fazendo um total, contando junto com as três correntinhas, um total de sete pontos altos todo na sequência. Terminei os sete pontos altos, agora eu vou fazer dois bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho da carreira anterior. Formei um, dois bloquinhos, agora, gente, eu vou fazer um total de treze pontos altos todo na sequência. Terminei os meus treze pontos altos, agora eu vou fazer dois bloquinhos, conto duas correntinhas de espaço, uma, duas, argolinha, na terceira eu faço meu ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas, na terceira argolinha eu faço meu ponto alto. Formei um, dois, dois bloquinhos, agora, contando com um ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de quatro pontos altos todo na sequência. Observe que eu terminei meus quatro pontos altos, agora eu vou fazer, gente, seis bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Vou terminar meus seis bloquinhos. Terminei os meus seis bloquinhos, vamos contar, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu vou fazer sete pontos altos todo na sequência. Terminei os sete pontos altos, vamos continuar fazendo oito bloquinhos. Terminei os seis bloquinhos. Vamos contar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito bloquinhos. Vamos continuar agora fazendo dez pontos altos todo na sequência. Terminei os dez pontos altos. Agora, eu vou fazer dois bloquinhos. Agora, eu vou fazer dois bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Formei um, dois, dois bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de quatro pontos altos todo na sequência. Observe que eu terminei os quatro pontos altos. Vou fazer um único bloquinho, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Formei o meu bloquinho. Agora, gente, eu vou fazer quatro pontos altos todo na sequência. Observe que eu terminei os quatro pontos altos e com os quatro pontos altos eu terminei a carreira vinte e seis. E, gente, ó, vamos de novo observar aqui, ó. Aqui sobrou uma, duas, três argolinhas ou três correntinhas ou três pontos altos. Como vocês são acostumados a falar. Então, aqui teve a diminuição porque sobrou essa parte aqui. E lá no começo da carreira vinte e seis eu andei em ponto baixíssimo uma, duas, três, quatro argolinhas ou quatro pontos altos ou quatro correntinhas. Como eu falo, como vocês preferirem falar. Aí, eu subo as três correntinhas e dou início no total de sete pontos altos. Vou a minha carreira inteira até chegar na outra diminuição. Então, na carreira vinte e seis, diminuição no começo e no fim. Sem dúvida, né? Então, vamos pra próxima carreira. Carreira vinte e sete, vamos lá, vamos novamente virar o tapete. E na carreira vinte e sete, eu vou iniciar o meu trabalho fazendo as três correntinhas. E aqui, ó, na argolinha do lado, eu vou fazer o meu ponto alto, dando início num total de quatro pontos altos, todo na sequência. Observe que eu terminei os quatro pontos altos, contando junto com as três correntinhas. Agora, eu vou fazer três bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas argolinha. Na terceira, eu faço o meu ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Formei um, dois, três. Três bloquinhos. Agora, gente, eu vou continuar fazendo dezesseis pontos altos, todo na sequência. Terminei os dezesseis pontos altos, agora eu vou fazer oito bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Vou terminar os oito bloquinhos. Terminei os oito bloquinhos, vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito bloquinhos. Agora eu vou fazer quatro pontos altos todo na sequência. Observe que eu estou no meu último ponto alto, formei os quatro pontos altos. Vou fazer cinco bloquinhos todo na sequência, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior Formei um, dois, três, quatro, cinco Cinco bloquinhos Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho Eu vou fazer um total de sete pontos altos todos na sequência Terminei os sete pontos altos, vou fazer dois bloquinhos Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior Formei um, dois, dois bloquinhos Agora, gente, vou fazer novamente sete pontos altos Todo Na sequência Terminei os sete pontos altos Agora, eu vou fazer quatro bloquinhos Faço as duas correntinhas de espaço Conto uma, duas Na terceira argolinha Eu faço meu ponto alto Faço duas correntinhas de espaço Conto uma, duas Na terceira argolinha Eu faço meu ponto alto Faço duas correntinhas de espaço E no ponto alto do bloquinho anterior Faço duas correntinhas de espaço E um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior Formei um, dois, três, quatro Quatro bloquinhos Agora, gente, eu vou fazer um total de sete pontos altos Todo Na sequência Terminei os sete pontos altos E com os sete pontos altos Terminei a minha carreira 27 Então, gente, vamos pra próxima carreira Vamos agora iniciar a carreira 28 Virando O tapete E na carreira 28 Vai ter a diminuição novamente Vou introduzir a minha agulha E aí, eu vou fazer o meu primeiro ponto baixíssimo A agulha saiu, gente Vou na segunda argolinha E faço meu ponto baixíssimo Vou na terceira argolinha E aí, eu chego até a quarta argolinha Então, eu andei em ponto baixíssimo Um, dois, três, quatro Quatro argolinhas Aí, na quarta argolinha Eu subo as três correntinhas E eu vou dar início A um total de quatro pontos altos Todo na sequência Observe que eu terminei os meus quatro pontos altos Agora, eu vou fazer quatro bloquinhos Faço as duas correntinhas de espaço E um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior Faço as duas correntinhas de espaço E um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior Faço as duas correntinhas de espaço E um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior Faço as duas correntinhas de espaço E um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior Formei um, dois, três, quatro Quatro bloquinhos Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho Eu vou fazer um total de sete pontos altos Tudo na sequência Terminei os sete pontos altos Agora, eu vou fazer dois bloquinhos Faço as duas correntinhas de espaço E um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior Faço duas correntinhas de espaço E um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior Formei um, dois, dois bloquinhos Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho Eu vou fazer um total de treze pontos altos Na sequência Terminei os treze pontos altos Agora, eu vou fazer três bloquinhos Faço as duas correntinhas de espaço E um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior Faço as duas correntinhas de espaço E um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior Faço duas correntinhas de espaço E um ponto alto no ponto alto do bloquinho da carreira anterior Formei um, dois, três, três bloquinhos, agora eu vou continuar meu trabalho fazendo quatro pontos altos todo na sequência, observe que eu terminei os quatro pontos altos, vamos agora gente fazer seis bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho da carreira anterior, faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho da carreira anterior, vou terminar meus seis bloquinhos. Terminei os seis bloquinhos, vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora gente, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de dezesseis pontos altos na sequência. Terminei os dezesseis pontos altos, agora eu vou fazer um bloquinho, faço as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas, na terceira argolinha, eu faço um ponto alto, formei um bloquinho. Agora gente, eu vou fazer um total de quatro pontos altos todo na sequência. Observe, gente, que eu terminei os quatro pontos altos, vou fazer dois bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Formei um, dois, dois bloquinhos, agora eu vou fazer um total novamente de quatro pontos altos todo na sequência. Observe, gente, que eu terminei meus quatro pontos altos e terminei a carreira vinte e oito. E, gente, ó, vamos observar de novo que sobrou uma, duas, três argolinhas ou três correntinhas ou três pontos altos, como eu sempre falo, como vocês preferirem falar. Então, teve a diminuição porque sobrou essas três argolinhas na carreira vinte e oito. E lá no começo da carreira eu andei em ponto baixíssimo, quatro argolinhas ou quatro pontos altos. Aí, na quarta argolinha eu subi três correntinhas pra iniciar os meus quatro pontos altos. Então, na carreira vinte e oito teve a diminuição no começo e no final. Sem dúvidas, vamos pra próxima carreira. Carreira de número vinte e nove. Então, vamos lá. Vamos virar novamente o tapete. E na carreira vinte e nove, gente, vai ter novamente uma diminuição. Então, eu vou lá, introduzo a minha agulha na argolinha e eu vou fazer o meu primeiro ponto baixíssimo. Aí, eu vou pra segunda argolinha e faço o meu ponto baixíssimo. Vou na terceira argolinha. Vou na quarta argolinha e faço ponto baixíssimo e paro. Aí, eu vou subir as três correntinhas e iniciar o meu total de quatro pontos altos. Todo. Na sequência. Gente, ó, terminei meus quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer quatro bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto. Formei um, dois, três, quatro. Quatro bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de dezenove pontos altos na sequência. Terminei os dezenove pontos altos. Agora, eu vou fazer sete bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Vou terminar os sete bloquinhos, terminei os sete bloquinhos, vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, agora, gente, eu vou continuar fazendo novamente 19 pontos altos, todo na sequência. Terminei os 19 pontos altos, agora eu vou fazer um bloquinho, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, formei um bloquinho. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de sete pontos altos, todo na sequência. Terminei os sete pontos altos, agora eu vou fazer três bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Formei um, dois, três, três bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de quatro pontos altos, todo na sequência. Observe que eu terminei os quatro pontos altos e terminei minha carreira de número 29. E aqui, ó, observe que sobrou uma, duas, três argolinhas ou três pontos altos para diminuir a carreira 29. Então, tem essa diminuição no fim e lá no começo, para diminuir a carreira, eu andei em ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro argolinhas ou quatro pontos altos. Na quarta argolinha, eu subi três correntinhas e dei início aos quatro pontos altos. Terminei com diminuição com quatro pontos altos e no fim terminei com quatro pontos altos. Comecei com quatro pontos altos lá na frente e terminei com quatro pontos altos e a diminuição dos dois lados. Então, vamos para a próxima carreira. Vamos para a carreira de número 30, virando o tapete novamente. Virei o meu tapete e agora eu vou dar início à carreira 30, fazendo as três correntinhas. E aqui, ó, na argolinha do lado, eu vou iniciar fazendo um total de quatro pontos altos na sequência, incluindo aquelas três correntinhas que eu iniciei. Então, opa, gente, observe que eu terminei meus, deixa eu fazer de novo, que esse último ponto alto aqui não saiu muito bonitinho, como eu sempre falo. Pronto, terminei meus quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer três bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Eu formei um, dois, três, três bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de sete pontos altos todo na sequência. Terminei os sete pontos altos, agora eu vou fazer um único bloquinho, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Formei um único bloquinho. Agora, gente, eu vou fazer um único bloquinho, faço as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço as duas correntinhas de espaço, faço as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Vou terminar os seis bloquinhos. Terminei os seis bloquinhos, vamos contar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, gente, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de vinte e dois pontos altos todo na sequência. Terminei os vinte e dois pontos altos, agora eu vou fazer cinco bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto, faço as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto, faço duas correntinhas de espaço, no ponto alto do bloquinho anterior, eu faço outro ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Formei um, dois, três, quatro, cinco, cinco bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de sete pontos altos na sequência. Terminei os sete pontos altos e com os sete pontos altos, terminei a carreira de número trinta. Gente, ó, se vocês puderem curtir aí, se vocês gostarem, curte aí o vídeo pra fortalecer o canal, tá? E a gente possa fazer mais trabalho juntos, ok? Vamos pra carreira de número trinta e um, na carreira trinta e um, vamos virar o tapete. E aí, na carreira trinta e um, gente, tem novamente aquela diminuição. Vou introduzir a agulha e vou começar a andar em ponto baixíssimo. Nossa, minha argolinha aqui tá apertada, gente. Vamos pegar aqui. Opa, deixa eu fazer de novo. Vou introduzir a agulha e vou entrar em ponto baixíssimo. Pronto, fiz a primeira argolinha em ponto baixíssimo. Vou lá na segunda argolinha, vou pra terceira argolinha e vou pra quarta argolinha em ponto baixíssimo e paro. Aí, eu vou fazer as três correntinhas e vou iniciar um total de sete pontos altos todo na sequência. Terminei os sete pontos altos, agora eu vou fazer um único bloquinho, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Formei um único bloquinho. Terminei os sete pontos altos, agora eu vou fazer três bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço. E um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço um ponto alto. Formei um, dois, três. Três bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de vinte e cinco pontos altos todo na sequência. Terminei os vinte e cinco pontos altos, agora eu vou fazer cinco bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas, na terceira argolinha eu faço ponto alto, faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas, na terceira argolinha eu faço ponto alto, formei um, dois, três, quatro, cinco, cinco bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de sete pontos altos na sequência. Terminei os sete pontos altos, agora eu vou fazer um bloquinho, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, formei um bloquinho. Agora, gente, novamente eu vou fazer sete pontos altos todo na sequência. Terminei os sete pontos altos, vou fazer dois bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Deixa eu formar aqui, ó, arrumar esse ponto alto que ficou um pouco feinho. Pronto, formei um, dois, dois bloquinhos. Agora, gente, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de quatro pontos altos todo na sequência. Observe que eu terminei os quatro pontos altos e com os quatro pontos altos eu terminei a minha carreira 31 e aqui, ó, teve uma, duas, três argolinhas ou três pontos altos sem fazer os pontos altos, teve a diminuição. Então, no fim da carreira 31 teve uma diminuição de três argolinhas ou três pontos altos. E lá no começo, pra diminuir, eu andei em ponto baixíssimo, uma, duas, três, quatro argolinhas ou quatro pontos altos. Aí, na quarta argolinha, eu subi as três correntinhas e iniciei com sete pontos altos com diminuição e finalizei com quatro pontos altos e aquela diminuição no fim da carreira. Então, gente, sem dúvida nenhuma, se tiver, vocês já sabem, pode comentar aí embaixo. Vamos pra próxima carreira. Vamos pra carreira de número 32, vamos virar o tapete e na carreira 32, gente, vai ter novamente a diminuição. Então, eu vou pegar a minha agulha, introduzir na argolinha e aqui, ó, eu vou fazer o meu ponto baixíssimo. Vou na segunda argolinha e ando em ponto baixíssimo. Vou na terceira em ponto baixíssimo. Vou até a quarta em ponto baixíssimo e aí eu paro. Aí, eu subo as três correntinhas e vou dar início fazendo os meus quatro pontos altos todo na sequência. Observe que eu terminei meus quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer um bloquinho, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Formei um bloquinho. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de sete pontos altos todo na sequência. Terminei os sete pontos altos. Agora, eu vou fazer cinco bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Formei um, dois, três, quatro, cinco. Cinco bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de vinte e cinco pontos altos na sequência. Terminei os vinte e cinco pontos altos. Agora, eu vou fazer seis bloquinhos. Faço as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto. Vou finalizar os seis bloquinhos. Terminei os seis bloquinhos. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, gente, eu vou fazer um total de treze pontos altos. Todo. Na sequência. Terminei os treze pontos altos e terminei a carreira trinta e dois. Gente, observe aqui, ó, que sobrou também no final. Uma, duas, três argolinhas ou três pontos altos. Então, no fim, teve a diminuição. E lá no começo da carreira, pra diminuir, eu andei uma, duas, três, quatro argolinhas ou quatro pontos altos em pontos baixíssimo. Na quarta argolinha, eu subi três correntinhas e iniciei meus quatro pontos altos. Então, no início, teve a diminuição com os quatro pontos altos de início e finalizei com treze pontos altos e diminui sem fazer três argolinhas e três pontos altos na carreira trinta e dois. Tá finalizada a carreira trinta e dois. Vamos pra próxima. Bom, gente, vamos à carreira de número trinta e três. O que nós vamos fazer? Vamos pegar o tapete, virar ele. E na carreira de número trinta e três, eu vou ter novamente a diminuição. Vou pegar a argolinha, vou enfiar, vou colocar a agulha na argolinha ou na correntinha e vou iniciar os meus pontos baixíssimos. Já fiz um ponto baixíssimo, o meu segundo ponto baixíssimo, o meu terceiro, o meu quarto ponto baixíssimo. Então, eu andei em ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro. Na quarta argolinha, eu vou subir três correntinhas e vou iniciar fazendo um total de dez pontos altos todo na sequência. Terminei os dez pontos altos, agora eu vou fazer três bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Formei um, dois, três. Três bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de quatro pontos altos todos na sequência. Observe que eu terminei os quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer seis bloquinhos. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Vou terminar os seis bloquinhos. Terminei os seis bloquinhos. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, contando com esse ponto alto do bloquinho, eu vou fazer um total de trinta e sete pontos altos todo na sequência. Terminei os meus trinta e sete pontos altos e com os trinta e sete pontos altos, terminei a carreira trinta e três. Gente, ó, observe que aqui no fim também sobrou uma, duas, três argolinhas ou três pontos altos. Então, aqui no fim teve a diminuição e no começo da carreira trinta e três eu iniciei fazendo os pontos baixíssimos em uma, duas, três, quatro argolinhas ou quatro pontos altos. Aí, na quarta argolinha, eu subi as três correntinhas pra iniciar os meus dez pontos altos. Iniciei com a diminuição, com os dez pontos altos e finalizei com trinta e sete pontos altos, sobrando aqui para a diminuição, três argolinhas ou três pontos altos. Carreira trinta e sete pontos altos. Eu acho que esse ponto baixíssimo aqui não deu muito certo, gente. Deixa eu pegar novamente aqui, que o meu ponto, ele é apertado. Vou fazer meu primeiro ponto baixíssimo, aí eu vou no segundo, na segunda argolinha em ponto baixíssimo, vou na terceira e vou na quarta argolinha em ponto baixíssimo e paro. Aí, eu vou fazer as três correntinhas, que já é um ponto alto, e aí eu vou dar início fazendo um total de vinte e cinco pontos altos, todo na sequência. Terminei os vinte e cinco pontos altos, agora eu vou fazer quatro bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha eu faço meu ponto alto, faço duas correntinhas de espaço e aqui ó, nesse ponto alto da carreira anterior eu faço outro ponto alto. Formei um, dois, três, quatro, quatro bloquinhos. Agora contando com o ponto alto do bloquinho eu vou fazer um total de quatro pontos altos todo na sequência. Observe que eu terminei os quatro pontos altos, agora eu vou fazer novamente quatro bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. formei 1, 2, 3, 4, 4 bloquinhos agora contando com o ponto alto desse bloquinho eu vou fazer um total de 7 pontos altos todo na sequência terminei os 7 pontos altos agora eu vou fazer um único bloquinho faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior formei meu único bloquinho agora contando com o ponto alto desse bloquinho eu vou fazer um total de 10 pontos altos todo na sequência terminei os 10 pontos altos e terminei a carreira 34 gente, observe que aqui no fim também sobrou 1, 2, 3 argolinhas ou 3 pontos altos então teve a diminuição com a sobra dessas 3 argolinhas e lá no começo eu iniciei fazendo os meus pontos baixíssimo como eu andei 1, 2, 3, 4 argolinhas ou 4 pontos altos na quarta argolinha eu subi as minhas 3 correntinhas e iniciei os 25 pontos altos no começo então teve a diminuição no começo e finalizei com 10 pontos altos e sobrou 3 correntinhas ou 3 pontos altos para diminuir a carreira 34 gente, qualquer dúvida pode comentar aí que na medida do possível eu respondo, ok? vamos agora gente para a carreira de número 35 então vamos pegar o tapete vamos virar ele de novo e agora na carreira 35 vai ter a diminuição só que aí é uma diminuição maior então vamos lá eu vou introduzir a agulha e aí eu já vou fazer o meu primeiro ponto baixíssimo deixa eu arrumar ele aqui que ficou um ponto baixíssimo feinho eu introduzo a agulha e faço o meu ponto baixíssimo esse é o primeiro aí eu vou na segunda argolinha e faço o meu segundo ponto baixíssimo vou na terceira faço um ponto baixíssimo vou na quarta faço um ponto baixíssimo vou na quinta faço um ponto baixíssimo na sexta argolinha em ponto baixíssimo na sétima argolinha em ponto baixíssimo e aí eu paro na sétima argolinha eu vou fazer as três correntinhas de início e aí eu já vou continuar com os meus pontos altos fazendo um total de treze pontos altos todo na sequência terminei os treze pontos altos agora eu vou fazer três bloquinhos faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior faço duas correntinhas de espaço e aqui ó nesse ponto alto do bloquinho anterior faço outro ponto alto Formei um, dois, três. Três bloquinhos. Agora, continuando o trabalho, eu vou fazer sete pontos altos todo na sequência. Terminei os sete pontos altos, agora eu vou fazer três bloquinhos novamente, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Formei um, dois, três. Três bloquinhos. Agora, eu vou fazer um total de quatro pontos altos todo na sequência. Observe que eu terminei meus quatro pontos altos. Vou continuar fazendo cinco bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço, conto uma, duas. Na terceira argolinha, eu faço o meu ponto alto. Formei um, dois, três, quatro, cinco. Cinco bloquinhos. Agora, contando com o meu ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de quatro pontos altos todo na sequência. Observe que eu terminei os quatro pontos altos e terminei a minha carreira. E aqui, ó, gente, nota que sobrou quanto? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sobrou seis argolinha no fim pra diminuir. Ou seis pontos altos. E lá no começo da carreira, eu diminuí a carreira fazendo, andando em pontos baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete argolinhas ou sete pontos altos. Só que na sétima argolinha, eu subi as três correntinhas e dei início na carreira com treze pontos altos pra diminuir. E no final, eu terminei com quatro pontos altos e sobrou seis argolinhas ou seis pontos altos pra diminuir a minha carreira. Acredito que a carreira trinta e cinco está entendida. Então, gente, vamos pra próxima carreira. Carreira de número trinta e seis, vamos virar novamente o tapete. E aqui, ó, na carreira trinta e seis, a diminuição é normal. É, eu vou introduzir a agulha e aí eu vou andar em ponto baixíssimo novamente. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu fazer de novo, que não deu certo, gente. Eu vou andar em ponto baixíssimo, uma argolinha. Eu vou andar a minha segunda argolinha. Eu vou na terceira argolinha em ponto baixíssimo e vou na quarta argolinha. Chegando na quarta argolinha, eu vou parar e fazer as três correntinhas. E aí, eu vou dar início, junto com essas três correntinhas, a um total de sete pontos altos, todos na sequência. Terminei os meus sete pontos altos. Agora, eu vou fazer três bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Formei um, dois, três, três bloquinhos, agora novamente eu vou fazer sete pontos altos, todo na sequência, terminei os sete pontos altos, agora eu vou fazer dois bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior, faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior, formei um, dois, dois bloquinhos. Agora, gente, novamente eu vou fazer sete pontos altos, todo na sequência, terminei os sete pontos altos, agora eu vou fazer três bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto da carreira anterior, Faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, faço duas correntinhas de espaço e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior, formei um, dois, três, três bloquinhos. Agora, contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de dez pontos altos na sequência. Terminei os dez pontos altos e terminei a carreira 36, gente, observe que aqui no fim sobrou uma, duas, três argolinhas ou três pontos altos, então, teve a diminuição no fim da carreira 36. E no começo da carreira 36, eu andei em ponto baixíssimo, uma, duas, três, quatro argolinhas ou ponto alto, eu andei em ponto baixíssimo. E aí, na quarta argolinha, eu subi as três correntinhas e fiz um total de sete pontos altos pra iniciar a carreira e eu terminei minha carreira com dez pontos altos e a diminuição de três argolinhas ou três pontos altos. Então, gente, agora, nós vamos pra próxima carreira. Vamos agora pra carreira de número 37, virando o tapete. Eu acabei de virar o meu tapete. E na carreira 37, vai ter uma diminuição grande de novo. Eu vou introduzir a agulha e eu vou andar em ponto baixíssimo. Deixa eu arrumar aqui. Na primeira argolinha, ando em ponto baixíssimo na segunda argolinha. Ando na terceira argolinha, na quarta argolinha, na quinta argolinha, na sexta argolinha, na sétima argolinha. Então, eu andei em pontos baixíssimos, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete argolinha. Na sétima argolinha, eu vou subir as três correntinhas, que já é um ponto alto, e eu vou fazer um total de dezenove pontos altos, todo, na sequência. Terminei os dezenove pontos altos. Agora, eu vou fazer dois bloquinhos, faço as duas correntinhas de espaço, e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Faço duas correntinhas de espaço, e um ponto alto no ponto alto do bloquinho anterior. Formei um, dois, dois bloquinhos. Agora, eu vou fazer um total de dezesseis pontos altos, todo, na sequência. Terminei os dezesseis pontos altos, e terminei minha carreira trinta e sete. Gente, ó, observe que aqui, ó, deixa eu pegar a agulha, sobrou uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis argolinhas, ou seis pontos altos, na diminuição, no fim da carreira trinta e sete. E no começo da carreira trinta e sete, eu andei em pontos baixíssimos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete argolinhas, ou ponto alto. Aí, na sétima argolinha, eu subi três correntinhas, e dei início a dezenove pontos altos, com a diminuição, e terminei com dezesseis pontos altos, e a diminuição de seis argolinhas. Então, gente, vamos agora pra próxima carreira, ok? Carreira de número trinta e oito, eu vou virar o meu tapete, e na carreira de número trinta e oito, eu vou continuar fazendo a diminuição, eu vou pegar aqui a agulha, vou introduzir a agulha na argolinha, e já vou dar início fazendo o meu primeiro ponto baixíssimo. Fiz o meu primeiro, fiz o meu segundo ponto baixíssimo, o meu terceiro ponto baixíssimo, o meu quarto ponto baixíssimo, o meu quinto ponto baixíssimo, o sexto, o meu sétimo, o meu oitavo, o meu nono, e o meu décimo ponto baixíssimo. Eu andei dez argolinha, ou dez pontos altos, em pontos baixíssimo, aí na décima argolinha, eu vou subir as três correntinhas, que já é um ponto alto, e eu vou fazer um total de vinte e dois pontos altos, todo, na sequência. Terminei os vinte e dois pontos altos, e observe que nesta carreira de número trinta e oito, só foi feito os vinte e dois pontos altos, e aqui no fim, sobrou, vamos contar, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove argolinhas sem fazer, ou nove pontos altos, sem fazer os pontos altos. Então, teve a diminuição no fim da carreira trinta e oito, e no começo da carreira trinta e oito, eu andei em pontos baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez pontos altos, ou dez argolinhas. Aí, na décima, na décima argolinha, eu subi as três correntinhas, pra iniciar os meus vinte e dois pontos altos. Acredito que não tenha dúvida na carreira trinta e oito, mas se tiver, é só comentar. Então, gente, ó, deixa eu tirar aqui um pouco o tapete, e mostrar aqui, ó, esse gráfico aqui, ó, o rostinho do gato, nós acabamos de fazer. Então, ó, nós fizemos toda essa parte aqui, na vertical, e aqui, ó, os últimos que nós fizemos na carreira trinta e oito, deixa eu aproximar. Nós fizemos isso aqui, ó, esses quadradinhos são os vinte e dois pontos altos. Então, nós finalizamos o gráfico um, que eu cortei desse aqui, que eu cortei pela metade. Então, nós fizemos esta parte. Agora, na outra aula, nós vamos fazer esta parte aqui, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode comentar, alguma sugestão, alguma ideia, pode perguntar, que na medida do possível eu respondo, ok? Então, na próxima videoaula, nós vamos para a segunda parte do tapete gato em crochê filé. Tchau, tchau.